A vida pede mais planos em 2014, sonhe mais, mas não esqueça de fazer acontecer, arrisque mais, quem está disposto a ousar, vai longe, acredite mais, você pode chegar aonde nem imagina, sorria mais. Seu sorriso é a melhor ferramenta para mudar o mundo, só não esqueça em nenhum momento do seu plano principal, viver mais. Unimed Rio Preto, a vida pede mais.